Paz do Senhor, meus irmãos. Boa tarde, né? Meu nome é Sinésio Ramos e nós estamos aqui para mais um podcast. E hoje estou aqui com o meu amigo Emerson Pedrosa. Irmão Emerson Pedrosa, eu não consigo te ver. Eis-me aqui, Sinésio. Eis que os olhos viram. Os ouvidos ouviram, nem olhos viram. Eita benção, hein? Muito bom, graças a Deus. E você? Eu estou melhor que ontem. Ontem eu não tinha esperança, encontrei Jesus. Ontem que eu falo é sem pensar no tempo cronológico. O dia que encontrei Jesus, a minha vida mudou. Bom demais, né? Coisa boa. Em Minas nós falamos assim, trem bom é coisa boa. Quase não tem mineiro, é isso? Uai, senhor. É, o pessoal, eles falam, né? Sobre isso. Já pegou aí para tocar uma música? Rapaz, não tem jeito. Eu levo a vida cantando. Não adianta chorar. Eu vou com Cristo, Cristo comigo. É doce o meu caminhar. Coisa boa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Me fala um pouco sobre... Você nasceu no Evangelho, Emerson? Eu sou aquele filho de crente, pastor Sinésio, nascido na família evangélica. Deixa eu baixar aqui o meu iPad. Nascido na igreja evangélica. Filho de pastor. Criado dentro da igreja, né? Eu lembro da minha infância, eu brincando dentro da igreja. De culto, brincando de pastor, brincando de maestres de coral. Inclusive, olha aí se eu estou decente, né? Porque, sabe, a igreja Rich tem um pastor, né? E o pastor aí é gente boa, mas ele gosta de andar crente, né? Cadê sua gravata? Voltou a gravata, já ia falar aqui. Agora, Sinésio, eu nasci num lar cristão. Nasci, graças a Deus, que a minha escola foi sempre na igreja, numa família. Graças a Deus, bem estruturada, né? Meu pai, um homem de Deus, minha mãe, uma mulher de Deus. Eu tenho um irmão também, o Edilson, né? Que está aí com vocês aí nos Estados Unidos. Glória a Deus, meu pai. Eu acho que ele está assistindo, que ele estava aqui. Ah, me manda o link e tal. Acho que ele está assistindo, viu? É porque eu combinei com ele. Se ninguém assistir, você, a Tainá e a Laura, liga os iPads, liga o celular. Quero mandar um abraço para eles, né? Mandar um abraço para a minha família que está aí, meu irmão, que eu tanto amo. A minha cunhada, a Tainá, que também amo ela e a Laurinha. E também comentar você, o pastor da igreja, o pastor Denis, né? O homem de Deus, um amigo que Deus tem usado aí nessa região para propagar o evangelho do Senhor Jesus. E a gente, como nasceu na igreja, sempre vai por esse caminho de honrar quem tem honra. E obrigado você também, toda essa equipe aí de a gente estar junto aqui para falar alguma coisa boa do que Deus tem feito na nossa vida, amigo. Amém, amém. O Vitor está ali também escondido atrás das câmeras ali, mas é o suporte todo aqui. Então, quer dizer que você nasceu no... A gente fala assim, nasceu no berço evangélico? Não, né? Você nasceu numa família evangélica. Tem pessoas que falam assim, não, nasci no berço evangélico. Eu nunca vi. Berço evangélico. Tem uma linguagem que a gente usa no ambiente cristão, que esse podcast, essa mensagem, pode chegar em pessoas que não são do ambiente cristão. Eles não entendem, né? Claro. Uma vez eu cheguei numa igreja para tocar com a minha banda. Eu tinha um baterista, assim, um pianista muito extrovertido. Aí chegou aquele irmão do manto, né? Aquele irmão do fogo, do The Fly. E aquela igreja bem penteca. E falaram assim, pastor, é, o senhor está aqui hoje. Eu falei, estou aqui, irmão. Glória a Deus que ele está me vendo, estou aqui, né? Aí ele falou para o tecladista, assim, rapaz, ei varão, hoje o fogo vai queimar. Pelo amor de Deus, meu nome é Marcelo, meu nome não é varão, não. Então, a gente usa alguns argumentos, algumas conversas que nós temos no nosso meio cristão, né? E o povo de fora não sabe. Então, berço evangélico, quer dizer, o que é berço evangélico? Eu nasci no hospital, na cidade de Mogi das Cruzes, no ano de 1900 e desde Bolinha, que eu já fiz mais de 40, até pode ver, embora não apareça, meu celular não consigo colocar filtro aqui, então você está me vendo normal como eu sou. Mas nasci, graças a Deus, numa família que me ensinou os caminhos de Deus. Lá com meus 13, 14 anos, 13 anos eu tive minha experiência pessoal com Deus, né? O batizado do Espírito Santo, aquela busca de Deus e tenho levado a vida, assim, e levo a vida cantando, temendo a Deus e caminhando todo dia. E você aprendeu a tocar, a cantar, porque aprender, assim, né? A gente aperfeiçoou o dom que Deus deu, mas a questão do instrumento, isso foi na igreja? Foi como que você tomou gosto por isso? Você deve saber como eu, muita gente que não sabe, lá vai a informação. O maior berço, o maior lugar em que se desenvolve artes, não só a arte da música, é na igreja, no templo. Porque a gente nasce, daqui a pouco você está lá cantando nas criancinhas. Aí, quando você fica adolescente, já vai cantar nos adolescentes. Fora que tem grupo de gestos, ministério de dança, né? Todas as igrejas que tem, mas tem igreja que tem ministério de dança. Agora tem ministério de libras, né? Você falar em libras. Então, quando você vai chegando na idade 15, 16 anos, todos os seus talentos artísticos de fala, de falar em público, de fazer teatro, e a arte musical já estão sendo desenvolvidas. Eu comecei a tocar muito cedo na igreja, até porque a minha família, todo mundo é músico. Meu avô Manuel, que é português, é músico. Meu avô da parte do meu pai, que é nordestino do Pernambuco, era músico, fazia forró. Meu pai casou com a minha mãe, meu pai canta, minha mãe canta. Eu sempre nasci e cresci, em vez da gente ficar assistindo televisão, meu pai pegava o violão, depois da janta, cantava. Era uma oliveira, de um ramo quebrado, e um zambugeiro, ali foi enxertado. Meu irmão vai rir, que meu pai fez assim, ó. Não sei porque ele fazia essa nota. Mas eu comecei os primeiros passos da música cinética, na igreja. Comecei a tocar num conjunto que chamava Alvo Mais Que A Neve. Com todo o respeito aos irmãos, às pessoas negras, o conjunto só tinha eu de branco. Chamava Alvo Mais Que A Neve. Era muito engraçado. Era o conjunto da nossa igreja. Era o Carninhos, o Silas, o Ted. Então, eu era o menino que eu queria tocar. Então, eu era o baterista dois, o baixista dois. Quando faltava um, eu tocava. Quando faltava outro, eu tocava. Até que chegou o Félix. Félix era um biruto, assim, um cara, um vesgo olhava pro lado pro outro. Ele era um engenheiro eletrônico. Naquela época, era muito difícil você encontrar um engenheiro eletrônico. Ele fez uma máquina do templo lá e ligou os amplificadores. Mas os caras meio nerd, né? É, todo mundo que é muito inteligente não é normal, né? Você vê que os caras meio inteligentes, eles são normais. E eu comecei assim. Aí, a vida foi passando e fui estudar música depois de adulto, né, Silas? Aí, entrei no conservatório, estudei, fiz faculdade de música. Mas sempre envolvido na igreja, sempre. Fui maestro de coral, maestro de banda. Ainda sou ministro de Louvorno. Deus tem me levado para todo esse Brasil. Agora que tá fechado as fronteiras, mas eu vivi aí na América cantando, Europa. Tudo através do chamado que Deus, um talento que Deus colocou na minha vida. Eu uso isso para a glória dele, brother. É por aí que eu tenho vivido. Que bom, que bom mesmo. E é, eu acho que, eu aprendi a tocar, né? Eu não sou esse músico igual com o gabarito seu, do seu irmão, não. Eu sou um pouco mais humilde ainda, na minha simplicidade. Mas eu acho que a pessoa que tem uma arte, que é a música, ela é mais, eu acho que a pessoa é um pouco mais safo no mundo, sabe? Tem mais facilidade de lidar com as coisas, resolver as coisas. Acho que o músico, ele é mais, ele pensa mais rápido. Eu não sei se você tem esse sentimento. Às vezes a gente até é um pouco sem paciência. É, o músico, ele trabalha com algumas, as impressões do que está acontecendo, né? A sensibilidade, a resiliência dele, é um termo que se usa muito fácil, é mais curta do que quem não é músico, né? Um exemplo, você está no culto, o pastor está se esgoelando, precisando de um retorno de som, e o técnico está mexendo no celular. Um exemplo simples de hoje. Ou então está conversando com alguém fora, e você está ouvindo lá, o pastor precisando de som. Você, antes do pastor falar, você já está percebendo se o som tem muito médio, se o som está sobrando grave, se o som está muito agudo. Porque você tem uma sonora, isso é só na parte de audição, aí você tem a parte também de percepção visual, né? O músico, ele é diferenciado no sentido de sensibilidade. Tanto é que as composições dos músicos, tudo depende da sensibilidade que ele tem. Eu conheço um camarada que, embora a gente esteja numa live evangélica, uma live voltada para um público cristão, que, com certeza, alguém que não é cristão vai assistir. O roqueiro, o cara não consegue, ele não consegue aguentar uma música, você está com uma música clássica. Ele quer tocar. Verdade. Não é a falta de sensibilidade, é a personalidade do camarada. Então o músico, além dele ter a sensibilidade, tem as personalidades exageradas. Exagerbada? É assim que fala? Como é que se fala isso em inglês? Em mineiro, como é que fala? Exagerbada. Exageradas, né? Então, o músico realmente, ele tem tanto que tem um ditado assim, você quer ser um bom engenheiro, seja um bom músico antes. Você quer ser um bom advogado, seja um bom pianista antes. Que desenvolve as partes do cérebro, né? Desenvolve as partes de criatividade, de equilíbrio, de doutrina. E você falando isso aí, eu lembro, eu vejo que eu percebo, né? Quando você vê, assim, tem um conjunto cantando, e as pessoas, você vê que uma pessoa ali, ela está semitonando, ela está cantando um pouquinho fora, você fala assim, aquela pessoa não está se escutando, então não está escutando os instrumentos. Não é verdade? É porque é muito engraçado os grupos da igreja. Hoje a gente tem uma dificuldade em aceitar pessoas desafinadas. Eu nem estou falando no aspecto de comunhão, de corpo de Cristo. Mas você não quer um músico abaixo do nível dos músicos tocando na igreja. Antigamente, a gente tinha uns grupos de jovens, né? E tinha os caras crentes. Os caras que eram crentes eram muito afinados, né? Aqueles caras que eram do poder. Aleluia! Você começava a cantar o hino. Além do rio azul. Todo mundo afinadinho. As águas. Abria o vocal. Aí tinha uma... Aleluia! Além do rio azul. Ele saia gritando, porque o negócio dele não era afinação, era sentir o poder de Deus. E era cantar, né? E era cantar. Então o pastor queria agregar pessoas, e não está errado. O pastor agregava, o grupo de jovens é isso. E o maestro olhava assim, cara, esse cara desafino demais. Mas o interessante é que nessa parte de música, até nisso você aprende, Sinésio. Porque você percebe que a música em si é uma coisa, mas o louvor e a adoração e viver pra Deus é um outro sentido. Não está ligado a fazer as coisas relaxadamente, mas está ligado a você oferecer tudo que você tem pra Deus e viver pra Ele. Então se o desafinado está oferecendo tudo que ele tem, a gente que segure a onda, porque Deus está aceitando o louvor do caminhão. É, é verdade. Eu lembro que eu vi um senhor já, talvez nos 40 e poucos anos, e ele recebeu um diagnóstico de câncer, e aí ele ganhou uma oportunidade na igreja que eu estava, e aí ele pegou e falou assim, eu vou cantar uma música aqui. Mas você vê que a pessoa, ela cantou com a alma. Ela não cantou, ela cantou com a alma. Apesar de estar talvez um pouquinho fora, às vezes atropelou um pouquinho o compasso, mas você vê que a pessoa cantou ali com o que ela tinha de melhor. Como é que se dimensiona o que é aceitável pra Deus? Não, não tem como. Não tem como. Na nossa dimensão física, horizontal, a gente coloca parâmetros, escolhe o que é bom, o que é útil, que estilo, mas para Deus, tanto é a oferta da viúva pobre, se ministra isso na hora das ofertas, mas também tem a oferta do publicano e o fariseu que entra no templo, um bate no peito e fala assim, Deus, eu jejuo, eu oro, eu sou o cara. Aí chega outro que está olhando pro sapato, falando, Deus, eu sou digno nem de olhar pra ti. Nem entrar lá dentro do templo. Entendeu? Então, o parâmetro de se aceitar a música é muito relativo. Eu toquei com muita gente boa, tecnicamente, toquei com muita gente limitada, tecnicamente, mas nos dois sentidos, o que vale é o feeling, é o sentimento, é a percepção do que está acontecendo, você entender qual o propósito da mensagem. Então, se a pessoa tem uma história de vida com aquela música, com o louvor, com certeza vai trazer frutos. A igreja é baseada nisso, na verdade, né, filhoso? É, exatamente. Nós somos baseados na verdade. E Deus, quando o povo de Israel pergunta, ou melhor, quando Moisés pergunta pra Deus e fala com ele assim, e quem que eu falo lá com o povo? Quem é o Senhor? Quem que eu digo? Qual Deus que você é? Ele fala assim, ó, simplesmente, eu sou. O grande eu sou. O grande eu sou. Então, não tem limites e parâmetros, né, da minha decisão. Eu defino quem sou eu, quem somos nós pra definir quem é Deus, quem não faz nenhum sentido. É por isso que eu vejo hoje o louvar, é diferente de cantar. Não é você louvando, você pode louvar a Deus com uma música, mas você também pode louvar a Deus de uma forma, de uma outra forma. Eu mesmo, eu não canto. Eu não canto. Se eu cantar, alguém tem que pedir desculpa depois. Né? Então, eu não canto. Mas eu consigo louvar a Deus cantando. Claro, pra mim, mas consigo. Se você escutar, você vai falar assim, cala a boca. Cala a boca, né? Não é que eu canto desafinado. Eu não tenho voz pra cantar, eu não tenho esse estilo pra cantar, eu não sou... Até a dificuldade de ficar na frente da câmera, eu tenho. Então, eu sou um pouco retraído. Mas, contudo, a gente consegue. Eu consigo louvar a Deus cantando. Às vezes, igual você cantou aí Oliveira Verdadeira, às vezes a gente escuta. Dessa música. E você vai sofejar ela junto, né? Vai tocar, vai cantar ela junto. E você louva a Deus ali, entendendo realmente quem é a Oliveira Verdadeira. Qual é o propósito, né? Exatamente. Interessante. Quando o Paulo escreve a Timóteo, Timóteo assume uma igreja, ele é um jovem, né? No meio de uma igreja cheia de anciões. Paulo escreve a ele. Meu filho, procuro apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Essa aprovação, primeiro, tem que ser de Deus. Quando você fala de louvor e cantar, eu enxergo de alguma forma só. A vida do cristão, a vida do músico, a vida do crente, independente se você tem um talento de cantar ou não, você tem que ter uma vida aprovada por Deus. Imagina se quem não ministra tem que ser aprovado, quem ministra, então. Você tá ali, você é um oráculo, né? Do que vem do céu. O ministério da igreja confia em você, a liberdade de ministrar e você não é aprovado por Deus. Então, eu nem ligo mais quando falam pra mim alguma coisa da parte técnica, né? Esses dias, essa semana eu fui numa fono e ela falou pra mim, não, você tá, mas você canta bem, você precisa. Eu falei, não, não tô falando de cantar bem, eu preciso de saúde vocal. Eu tô cantando muito, eu nunca fui numa fono, eu preciso de exercício. Ela achou interessante porque eu não tava buscando uma nova sonoridade, eu tava buscando só saúde pra que eu possa continuar fazendo o que eu faço. Fazer o que você faz, é só você dar tudo que você tem. E sempre aperfeiçoando. Um pastor, quando vai pregar, ele prepara a mensagem antes. Lê o esboço, ora, conhece a Bíblia, não só aquela parte, porque de repente o Espírito Santo de Deus leva ele pro outro lado. Então, o cinésio, essa parte de louvor e adoração é muito profunda, se a gente for falar, na parte técnica. Vamos ter vários segmentos que vão falar de estilo de música, do que é worship, do que é música brega, do que é música... Pra Deus não interessa nada disso, pra Deus inteira. Um coração interessa, um coração puro, que vive em adoração pra ele. O violão é só uma ferramenta. Sim, sim. A voz afinada é só uma ferramenta. O que vale é o coração. É, pra louvar não adianta nada, né? Porque o pessoal tá louvando Satanás aí com bons instrumentos, com boa voz, com tudo disso. O importante é exatamente, é adoração, né? Não é nem aqui, nem ali, né? Não fala de estado, não fala de... Então você pode cantar que dá tudo certo. Ninguém vai te mandar você parar. Tem um irmão, uma irmã aqui, ó. Roseli de Camargo. Ela tá pedindo uma música, eu não sei se você conhece. Todavia me alegrarei do Samuel. Você consegue? É só um trechinho? Rapaz, Samuel Messias é um amigo do Rio de Janeiro, né? Ele é um baita de um compositor. Ele fez aquela música que uns três ou quatro cantores gravaram. Eu tenho um Deus Que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar Deve ser essa, né? Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro por uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Aí o refrão dela diz assim Ainda Que a figueira não floresça E não haja fruto na vida E o posto da Oliveira Minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Mas quando fala de Abacuque Eu também tenho uma música que fala de Todavia me alegrarei E tanta gente tem alguma música que fala Todavia me alegrarei O interessante é Mesmo que faltem Garro nos currais Gado nos currais E a ovelha não tenha O produto da Oliveira Minta A gente tem que se alegrar no Senhor E cantar Que o choro dura uma noite Mas a alegria Já chegou aí no space Já chegou aqui no Brasil Porque a alegria é onde Deus está Não é o lugar Mas é o coração A alegria vem Pela manhã Eu creio Eu creio Eu não sei se é esse O que a irmã pediu Mas está aí Ela não mencionou aqui não? É Deixa eu ver aqui Todavia me alegrarei Do Samuel É Acho que é essa mesmo Todavia me alegrarei Também De algumas canções Da Midian Lima Dos cantores A Samuel é da gravadora MK Então quando os cantores Têm uma boa A gravadora Acaba aproveitando As composições deles Interessante que toda música Tem uma história Né Silêncio? Sim As minhas músicas Que eu componho Todas elas tem uma história Você falou aí A gente brincou antes Na resenha aqui Do Vitor Pediu pra mim cantar Deus não abre bom de você Toda canção tem uma história Até porque Tem história verdadeira Quando tem uma história verdadeira Aquilo se torna mais Autêntico na vida da gente É A irmã falou aqui Que é mesmo É Ela é mesmo Canta aí um pedacinho dela Do Do Deus não abre mão de você? Isso Canta um pedacinho dela aí Vitão Vai pra você Tá Deus não abre mão de você Deus não abre mão de você Você tem muito valor Eu sei Deus não abre mão de você Eu vou cantar Stop pra você entender Ele te amou de tal maneira Sabe pra quê? Ao ponto de seu filho entregar Morreu em uma cruz Pelos pecados seus Tudo ele fez por te amar Eu quero cantar pra você que tá ouvindo Deus não abre mão de você Deus não abre mão de você Deus não abre mão de você Você tem muito valor Eu sei Deus não abre mão de você Se não fosse assim Se Deus não te amasse Se Deus não te amasse Já sabe o que teria acontecido Você não estaria hoje aqui Falando comigo Se não fosse assim Você não estaria De pé respirando Mas deixa eu dizer pra você Que tá desanimado Jesus cuida de você Suas dores ele vê Até aquelas suas velhas lágrimas Só ele pode entender Essa canção é antiga e boa Muito bom Muito bom mesmo Amém Eu fico olhando a facilidade Você tem de manusear esse violão A facilidade de manusear ele E realmente é um dom mesmo Que precisa ser cada dia mais cultivado Você dá aula? Você trabalha com aulas assim? Ou você só apresenta mesmo? Sinésio, a minha formação é É em música No sentido de ensino mesmo Hoje Eu parei de dar aula presencial Com violão Um tempo atrás já É porque a minha escola de música Pra quem é músico vai entender Eu não sou o cara do clássico, né? A minha escola não é formada em violão clássico Apesar de tocar algumas coisas A minha escola é do MTB Jai Eu fiz um conservatório aqui Eu fiz um conservatório aqui No estado de São Paulo Que é chamado Conservatório de Música Em Tatuí E lá eu desenvolvi o instrumento E outras coisas mais Eu fiz curso de violão Fiz curso de guitarra De arranjo De canto De regência Enfim Estudei sete anos Mas ultimamente Agora Provavelmente daqui a quinze dias Vai estar saindo meu curso online Todo mundo faz um curso online Hoje pra vender Só que o meu curso é voltado Pra iniciantes Pra iniciantes mesmo Eu ensino Que é a corda mil Que é a corda si Não é aquele vídeo do Youtube Que fala assim Põe um dedinho aqui e sai tocando É com a ideia de Aprender Transformar você Pra você poder tocar na igreja Saber o que é uma ciência E eu vou levar isso até o nível de intermediário O avançado não dá O avançado você vai Você tem que fazer repertório junto Tem que tocar junto Mas tudo isso a gente usa Pro nosso sustento Pra nossa vida E também pra glória de Deus O violão hoje faz parte do meu ministério Eu chego numa igreja Que tem banda O pessoal fala Não, deixa a banda ali Toca com o violão Porque muita gente esqueceu De algumas coisas Das nossas histórias É verdade A modernidade A modernidade tá aí Eu não sou contra Eu sou contra um bonito Sinti Mas também eu não desprezo O irmão que vem Com o pandeirinho Na igreja E o irmão pega a sanfona A desemboca o vaso Tem que dia a leite Porque faz parte Da nossa história Claro, claro Também não desprezo O irmão que toca Tu és fiel Seu Pai Celeste Aquele clássico bonito Sim Mas também se quiser Cantar a música De uma nota só Essa casa É sua casa Nós deixamos ela Pra você Eu não consigo Chamar Jesus de você Mas eu canto Porque é um hino Eu tô dizendo Não pode existir Um preconceito Então eu fico Tramitando nesse meio Desde Oliveira Verdadeira Até as canções mais novas Oh, que benção A irmã Maria Da Silva Tá mandando um abraço Pra você Ela acha que ela Se eu não me engano Ela fala lá da Califórnia Deve te conhecer aí Na internet Se eu não me engano Ela é lá da Califórnia Um abraço Pra irmã Maria A gente conhece muita gente Graças a Deus Tem andado Por muitos lugares Isso é bom Isso é muito bom Conhecer pessoas Eu também gosto muito Mas voltando Na questão da Música Da aula É importante Hoje Dentro Eu acho que dentro Das igrejas Eu também iniciei Minha vida E vou te falar Apesar de eu acreditar Que Deus Ele tem seus planos Com cada um Da gente Mas eu acho que o dele Também na minha vida Começou com a música Porque Eu aprendi música Com 11 anos de idade E aí Só que eu nunca tive Uma situação financeira Muito boa E teve um momento Que eu tive que escolher Entre a música E por exemplo Quando eu fui casar Eu tive que vender Um teclado Pra me casar Pra ajudar Foi Eu tive que vender Um tecladinho Pra me poder Ou você casava Ou perdia a noiva Vende o teclado Ou a noiva Como é que é Exatamente E isso começou com quem Com alguém na igreja Que teve essa Essa ideia também E falou assim Não, vem cá Vou ensinar pra vocês Três posições Aqui no violão Me ensinou Sol Dó E Ré Com aquela música assim O mercado está vazio Seu trabalho Ele nos ensinou Com essa música Três posições E assim Até hoje Esse irmão tá vivo O nome dele é Sebastião X E é interessante Que ele nos ensinou E depois Ele via Os próprios alunos Dele Tá ali Digamos Num nível De conhecimento Bem melhor Do que o dele Mas teve Que ele Vim com a simplicidade Dele Pra nos dar Essa Essa instrução E eu acho Que isso é super importante Na igreja Que eu frequentava No Brasil O maestro Do coral Ele pegou Alguns jovens Que não sabiam Nada E no final De dois anos Eles estavam tocando Uma 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 peça Que fala Como é que Orquestra Como é o nome Daquilo lá É um dobrado Uma peça Eles estavam tocando No final de dois anos Eles estavam tocando Uma peça Toda orquestrada Instrumento de sopro As cordas Ali Tudo Incluiu o piano Que eu tava ajudando O contrabaixo E tudo Mas estavam tocando Então assim É uma forma De iniciar Na Na Como é que fala Na nossa vida Até mesmo Da igreja No relacionamento Eu acho De extrema importância Essa questão De aulas Enfim É muito Muito bacana A prática E a igreja te oferece A prática disso Não é? Quando você tá aí fora Você aprende violão Você vai tocar onde? Na igreja Tá sempre precisando De músicos Existem os trabalhos Durante a semana Que são Menos Entre aspas Menos exigidos Então você coloca lá Dois meninos no violão Tocando Juntos com uma banda E a Bíblia fala Quando Deus dá talentos Aos homens Um enterrou na terra Outro grangeou mais O talento É entregue Pra nossa vida Exatamente isso Pra que nós Pra que nós Possamos aumentá-los Você vê A Bíblia conta História de pessoas Cheia de talentos Cheio Cheio de um potencial Que a gente não sabia É só você ler História de Sansão Eu pensando aqui agora Você vê Sansão Que a Bíblia nunca relatou Pros pais dele Que Sansão ia ser O homem mais forte Da terra A Bíblia diz Que Sansão ia ser Um nazireu de Deus Que ele tinha Umas regras Pra seguir Que ele ia ser Santificado ao Senhor Com um propósito Né? Nenhuma vez O anjo disse Pra Manoá Que Sansão Ia destruir Arrebentar Quebrar a cara De todo mundo Não falou isso Então dentro das pessoas Existe um potencial Que Deus fez E esse potencial Só é alcançado Se você explorar Esse potencial Como é que você Desenvolve o talento Das pessoas Oferecendo a oportunidade Quando você oferece A oportunidade Um talento Se destaca mais Que o outro E o outro Se destaca Pra outra área Você muito bem Falou que você Se dedicou Não tanto Pra música Então você Explorou todo o potencial Que você tinha Devido as situações Que você vivia Né? A coisa que nós Fazemos os nossos Filhos hoje Eu tenho um filho De 12 anos Que tá tocando piano Né? E eu vejo Ele tocar Eu fico de boca aberta Porque como eu sei O caminho Eu encaminhei ele Corretamente Na trilha correta Meu pai Já não sabia Pra onde me direcionar Eu fui direcionado Quando eu tinha 30 anos de idade Até aí Foi na raça Imagina se pegasse A minha vida Com 10, 12 anos E me encaminhasse No caminho certo A Bíblia vem dizendo Que os filhos São como flecha Na mão do valente Que são direcionados Que Deus dê graça A nossos pastores Dê graça pra nós Pra que nós usemos A nossa sabedoria Pra desenvolver talentos No reino de Deus Que é a minha oração E esse talento A gente tá falando Sobre música Mas não é só música Né? Existem bons pregadores Bons oradores Bons conselheiros Ministérios do aconselhamento Que muita gente Às vezes nem quer Né? Porque fica Afinal o ser humano Gosta de estar nas luzes Né, brother? Mas a Bíblia fala Que o lugar melhor ainda É no secreto O secreto sempre tem lugar Essa parábola dos talentos Ela me chama atenção Porque Aquele que grandeou Os talentos A Bíblia fala Que ele ganhou mais Ou seja Quanto mais você dá Quanto mais você oferece Mais Mais retorno você tem Mais É Não é? Quanto mais você ensina Mais você aprende Isso acontece Além da semeadura É, exatamente Isso acontece Direto com a gente Eu tava vendo um vídeo seu No YouTube Inclusive Fala pra nós aí Os seus canais Pro pessoal te acompanhar lá Menciona pra nós aí Sim, é só saber o meu nome Emerson Pedrosa Se você souber o meu nome Emerson Pedrosa Você sabe meu nome Repete aí Emerson Pedrosa Oficial Oficial Emerson Pedrosa Oficial Instagram Twitter Youtube Facebook Emerson Pedrosa Oficial Pronto É isso aí Aí você consegue baixar Minhas canções No Deezer No iTunes Pra galera que tem Apple, né iTunes, Google Todas as minhas canções Estão em todas as Plataformas digitais E também em streams Hoje em dia A gente não pode Produzir qualquer coisa, né Porque hoje o mercado É Do YouTube É muito grande Se você faz um bom vídeo Mas se você não tem Uma estratégia As pessoas não te visualizam Então eu venho desenvolvendo Ministério Igreja Há muitos anos Desenvolvendo em todo o Brasil Cantando em congressos Em seminários E eu tô entrando No mundo digital Agora que eu tô me esforçando Um pouco pra produzir Algumas coisas Até porque isso gera Recurso, né Você precisa de recurso Claro, claro Pra você poder fazer Bons vídeos Gravações boas Direcionar isso Então a pessoa me acha O que eu tenho Tá lá Nessas plataformas digitais Emerson Pedrosa Oficial Você encontra Minha última Minha última canção Deus proverá o corteiro Essa é a última canção Deus proverá uma saída Eu creio na promessa Não vou duvidar Eu sei que meu Deus é fiel Quantas músicas você tem, Emerson? Você sabe de cabeça assim? Não dá pra falar assim Porque, um exemplo Eu fiz uma música Essa semana Eu tava num pedido de oração E tava lendo a passagem de Lázaro Aí eu compus essa canção Mestre Estou precisando de um milagre Já te chamei Mas não respondes A circunstância é tão ruim Mestre Mestre Tô ajuntando os pedaços Dos cacos que de mim sobraram Quase que não sobrevivem Só um milagre Pode mudar Pode mudar Toda história Modificar Só um milagre Pode fazer O impossível Acontecer Eu fiz essa semana Eu fiz essa canção Meditando na Bíblia Músicas gravadas Gravadas Agora A composição A composição pra mim É uma coisa muito pessoal Com Deus Eu tô num momento de oração E o Espírito Santo imotivo Eu faço uma canção E as canções É engraçado o cinésio Que as canções Que Deus me dá Exatamente no momento De crise No momento De No momento De De um processo Eu nunca mais esqueço Nunca escrevo E nunca mais esqueço Entendeu? Agora o pessoal me liga Pedro Alves Faz uma música pra mim O que você quer cantar? Sobre a cruz Vamos cantar sobre a cruz Eu queria ver O amor que ele expressou Na cruz Por mim Será que eu vou corresponder A cruz Símbolo de maldição Tô fazendo agora pra você Então É isso que eu falo pra você Quando você fala Quanto mais você dá Você é abençoado Isso é a lei da sementeira Eu nunca vi um justo Mendigar o pão Nem sua descendência Entendeu? Um justo desamparado Nem sua descendência Quando você Se coloca os seus talentos No amor de Deus E eu não tô falando Só de música Tô falando de trabalho Tem gente que serve Que é um bom profissional Ganha até dinheiro Mas é dizimista Não contribui Tem o coração fechado Não ajuda a obra de Deus Não ajuda a pessoa Tudo que ele tem É pra ele E o que ele tem É pra se mostrar É só ir pra Bíblia É só ir pra Bíblia Não te dou mais Porque você pede mal Você pede pra sua glória Não tô falando de mim De você São lições que eu aprendi Na minha vida E eu luto contra elas Porque a minha natureza É essa A minha natureza É que eu entristeça a Deus E eu me alegre E como é que a gente Quebra isso? Compondo canções No momento da oração Nos seus devocionais Na sua casa No secreto Que é onde se constrói Uma pessoa Não é no público É no secreto Tem uma Tem um hino Acho que é da Harpa Não sei Que fala Que os mais lindos E belas Poesias São Compondo Esqueci a letra Eu não lembro esse Exatamente As pessoas Às vezes Em situações difíceis Elas conseguem compor A história mesmo Daquele hino Daquela música Sou Feliz Não sei se você conhece Mas Aquele rapaz Que estava criando Aquela música Que criou essa música Sou Feliz Ele não tinha Sou Feliz com Jesus Ele não tinha Como é que fala? Motivo nenhum Depois da situação Das catástrofes Que aconteceu com ele Para ele falar Que ele Que ele era Feliz com Jesus Até porque Você canta A esperança As nossas canções Tem devoção Humilhação Exaltação É Devoção Tem todos Alguns sistemas Que as pessoas Se frustram Às vezes Ah eu não gosto Do estilo de música Entende o que a pessoa Está falando Você tem que entender Então o respeito Que eu tenho Pela composição De muita gente Né Essa semana Morreu um pastor Aqui Antigão Tinha quase 77 anos Que eu ouvi ele cantar Ele cantava Hino com 5 estrofes E um coro Né Eu tenho É menor Eu tenho um dono Boleros Né Bonito A vida tem Tristezas Se você cantasse Para o meu filho Que é jovem Falar Nossa Que coisa esquisita Mas construiu Uma história Muitas pessoas Se ouviram Muitas pessoas Se converteram Quem nunca ouviu Tocou Jesus Tocou Viu Né Quarteto Rock and roll De paz Ele encheu Meu coração É a música Que tem vários estilos Mas que foi composta Com um propósito Agora Agora Me fala Uma ideia Um posicionamento seu Em relação a isso Hoje você vê Nas igrejas Principalmente Ministérios de louvor Músicas Variadas Ritmos Variados O que você acha Disso Posso especificar Por exemplo Eu não quero te colocar Em saia justa nenhuma Mas Eu quero que você me fale Por exemplo Um funk Dentro da igreja Um funk Eu estou falando aqui Funk A gente É Vou falar um pensamento Antes A gente tem Muitos Muitos Nós religiosos Temos a mania De criticar Coisas que nós Não gostamos Ok É um pensamento O cara não gosta De bolero Aí ele fala Que o bolero Não é de Deus É do capítulo Vou botar uma pimenta Já que você voltou Na saia Na saia justa Um tema Que é mais discutido No meio da igreja Pastores ouvem Adolescentes Pastor Pode ter tatuagem Aí o cara Fala assim Meu O cara não gosta Da tatuagem Por causa do visual E ele tem uma mentalidade Diferente que a Bíblia diz Eu acredito assim Que tudo que é Para a glória de Deus Para a glória de Deus E se você pertence A uma igreja Você está sobre a bênção De um líder espiritual Se você faz parte Do corpo de Cristo Porque também tem Os desagrejados Que eu não sei Falar sobre isso Camarada desagrejado Congrega em lugar nenhum Não vai para lugar nenhum Sei lá Vamos mudar de assunto A música Se ela estiver Dentro do contexto Da visão Do seu ministério Abençoado Pelo seu pastor Eu aceito Entendi Entendi Eu já fui claro Sim Eu falo porque Às vezes a gente Uma vez me perguntaram Você não gosta de funk Eu realmente Eu não gosto Só que quem sou eu Quem sou eu Para poder falar Que determinada pessoa Que talvez esteja cantando Um funk Não esteja adorando a Deus Quem sou eu Para dizer isto Não é simplesmente Porque eu não gosto Aquela ideia Não edifique Quem ele está ministrando Sim Até porque o ritmo É uma parte Que mexe com o corpo É verdade Agora Quem disse para a gente Que hinos espirituais São os lentos É mas Às vezes a pessoa Critica o funk Mas adora Ou adora Ou canta o forró Que para mim Entendeu Você vai cantar no Nordeste Ministrar no Nordeste Os hinos são tudo assim Eu aviso Uma terra feliz Entra na minha casa Entra na minha vida É tudo assim Essa casa é sua Porque os irmãos gostam Desse estilo Você vai para Minas Gerais Tudo sertanejo É Estou mentindo? Não Goiaizão Quem pode impedir O seu agir Sai para São Paulo Já é mais black Rio de Janeiro Já é mais solto É mais É mais sol O Rio de Janeiro Tem uma musicalidade Diferente Então É assim Sinésio Eu não queria entrar No assunto Teológico Teórico Para criticar estilos Mas entender que se a canção É direcionada Com um propósito Embaixo de uma verdade bíblica E embaixo da bênção Do seu líder espiritual Eu aceito Entendeu? É verdade É verdade Eu vi um vídeo Emerson De uma igreja na África E eles ali Cantando Sabe Todos assim No mesmo ritmo E aqueles ritmos Sabe Ali As pessoas Tudo alegre E era uma igreja E eles estavam adorando a Deus Era uma pessoa Que filmou Que trouxe a informação Era uma pessoa séria Não era uma pessoa de brincadeira Era um pastor Então trouxe ali Aquelas pessoas Principalmente as irmãs Com aqueles vestidos Coloridos Aquelas coisas assim E eles no mesmo ritmo Porque tanto de gente Você olhava assim Igreja de 200, 300 pessoas E todos No mesmo ritmo E aquilo me fez pensar Você dança bem Sinésio Eu vi que você dança bem Sinésio Até porque a música Tá ligada à cultura Sim Tá ligada à cultura Você vai ministrar No Rio Grande do Sul Os irmãos São mais tranquilos Barbaridade Mas que beleza Que hino bom Vai pro Nordeste Aleluia O africano Tem um jeito De adorar O americano Que você tá Nos Estados Unidos Você sabe Que tem um jeito De adorar Os hispanos Quando vão na igreja Como é que eles fazem Faz mal bagunça Faz mal bagunça Nossa que bagunça Não é Então a música Tá muito ligada À cultura À influência Que você tem A pergunta é O propósito Tem que ser o correto Tem que ser Em adoração a Deus Agora Nem todo tipo de música Também cabe na igreja Nem todo Letra de música Cabe dentro da igreja Eu acho Porque Isso é uma Como é que fala Uma opinião minha O momento de culto Ele precisa de ter uma música Não tô falando de ritmo Tô falando da letra da música Que ela precisa adorar a Deus O centro precisa ser A adoração a Deus Porque às vezes também Eu canto uma música Toda orquestrada Toda bonita Mas o eu O O Ah esqueci o nome da palavra A adoração está no homem Eu quero É pra mim Vem pra mim Fica comigo E E Sempre Sempre eu E a adoração Num culto Ela precisa ser uma adoração Para Para Deus Por isso Por isso que você tem que ser direcionado Pelo seu líder espiritual Sim Você tem que entender a visão da sua igreja Existem algumas comunidades Que eles focam muito O louvor e a adoração Uma palavra mais profética Então o pessoal não canta hino de ensino Entendeu Eles cantam hino mais proféticos Mas Tudo isso Depende da família que você pertence A igreja que você pertence Mas uma coisa eu friso Independente do estilo Tem que ser baseado na Bíblia A base da canção Com certeza Tem que ser Tem que ser Tem que ser Bíblio centro Se não Não tem jeito É verdade E a Bíblia também ajuda as pessoas Eu concordo às vezes De cantar algumas músicas Que ajudem a pessoa a sair do buraco Pessoa que está na A pior O que não pode É essa pessoa ser o centro Tem que ser Deus Resolvendo a vida dela Com certeza Com certeza A irmã Maria da Silva Ela falou aqui Ela é de San José Na Califórnia E ela falou Minha filha Emily Gostou muito do irmão Emerson Pedrosa Ele toca piano Guitarra E ela vai seguir você lá no Youtube É o que ela está falando aqui A irmã Eunice Silva Falou que o hino É o 126 da harpa Está vendo Essa é a Assembleia na roxa Não é? É Essa é O hino da harpa Eu gosto muito de hino da harpa Viu Emerson Eu gosto muito de hino da harpa Eu às vezes eu escuto É assim Eu ponho um fone de ouvido Entendeu? Porque ninguém mais gosta Então é uma coisa que a gente fala às vezes Mas tem que se posicionar Eu também gosto de hino da harpa O que eu critico às vezes Até eu entro Foi um debate desses dias Sobre como seria composto os hinos da harpa hoje Como seriam tocados os hinos da harpa hoje Porque o hinário é tradicional Sim Então nós temos aquela ideia clássica Então quando você vê um cara tocando o hino da harpa com uma pegada diferente Os mais antigos reagem negativamente Mas vem tudo no que eu falei É tudo É cultura Os meninos hoje não conseguem tocar mais valsa Oh que saudosa lembrança Tenho de ti oceano Eles tocam assim Eles tocam Terra que eu tanto amo Coisas do meu coração Não tem nada errado Porque é uma outra geração Agora as poesias do hin da harpa são muito bonitas Eu amo o hin da harpa também É, eu gosto muito Os hinos Apesar de ser criado na Assembleia de Deus e tudo Mas você ouve Quando você ouve Você tem mensagens ali maravilhosas e tudo E hoje assim Tem muita gente que está repaginando os hinos da harpa Eles estão fazendo novas versões e tudo Você vê por exemplo Acho que é o André Valadão mesmo Gravou os hinos da harpa O Fernandinho Gravou também de uma maneira totalmente diferente Mais complexa Mais trabalhada Atual né Mais atual Mais atualizada e tudo Em que não perde a essência do Da letra né A letra continua sendo e falando Isso é muito bom Aqui a irmã está falando aqui Eu amo o irmão Sinésio É os hinos da harpa É isso aí irmã Eunice Não tem coisa Não tem coisa melhor Você já participou Você participa Já participou de alguma banda Eu vejo que suas músicas Emerson São todas suas mesmo Você não faz versões né Você não trabalha com outras canções de outras pessoas Ou trabalha Quando eu ministro ao vivo Eu sempre uso muitas canções Do que a gente canta nas igrejas Eu sempre uso Eu sou o ministro de louvor da minha igreja Então eu canto canções Com o propósito do culto E as minhas canções que tem no Youtube São as minhas canções né Porque eu tenho que colocá-las Fazer o vídeo Até pra trazer uma mensagem Do que Deus colocou no meu coração Pra esse povo Ah sim Entendi Eu vi um vídeo Eu tinha até começado a falar Sobre Essa música que você tem Logo no seu No seu Youtube Tem uma música Que parece que você compôs Devido a uma situação Que você passou com sua mãe Que sua mãe passou Na situação de De doença E eu achei bastante interessante Eu acho que Talvez o pessoal gostaria De escutar um pouquinho dessa Na vida da gente Sinésio A gente vai passar por Um processo Que às vezes Não tem como você adiantar Nem atrasar Tem que viver aquele período Essa canção nasceu Em uma época Em que minha mãe Enfrentava uma doença Ela começa assim Eu não vou mais questionar Reclamar Perguntar Por que Senhor Por que Senhor Eu preciso confiar Descansar e esperar Em ti Senhor Em ti Senhor Todos os meus pensamentos Quando você respira Quando você respira E o ar não vem Ele sopra Só pra em ti teu espírito Diz vamos ter que operar Sua mãe Pode ser um câncer Quando minha mãe Entra pra sala de cirurgia Demora uma hora Duas horas Passou o tempo O médico sai E diz que Já tirou todo o câncer Mas o maligno Já estava espalhado Pelo corpo da minha mãe E falou Vamos fazer quimioterapia Mas não sei se vai resolver Minha mãe é crente Aquela irmã crente Censa numa mulher crente É minha mãe Que não reclama do som Não reclama do pastor Não reclama do marido Não reclama do filho Minha mãe é aquela mulher crente Que não vem de avô Ou natura No círculo de oração E eu falei pra Deus Deus, a minha mãe não Deus, leva outra pessoa É A gente tem as nossas frustrações A gente conhece A deficiência das outras pessoas Às vezes esquece das nossas Até porque Nas nossas deficiências É que Deus trabalha Pra que a gente melhore E aí Quando a minha mãe volta Pra casa Começa a cair o cabelo Eu nunca vi a minha mãe reclamar Minha mãe lavava a roupa Sempre cantando Tocou o rio Jesus Tocou A gente volta no médico Depois de oito meses O médico olha pra mim Meu pai diz assim Eu não sei o que aconteceu Era um diagnóstico Já comprovado Que a quimioterapia Não ia resolver Mas hoje eu posso falar Dona Carinda Tá curada Glória a Deus Eu voltei pra casa E compus essa canção Sentei no banquinho Falei É assim que o senhor faz Com a gente Deus O senhor prova Pra gente não reclamar E nem falar mal de nada E só confiar Eu compus Repete Eu não vou mais questionar Reclamar e perguntar Reclamar e perguntar Por que a gente reclama então Em vez de confiar Mas não é porque a gente é mal Não é porque a gente é humano E eu preferi cantar Eu prefiro confiar Descansar e esperar Em ti Em ti Essa é a história do hino Nossa Deus Minha mãe tá viva até hoje Glória a Deus Deus curou ela Do câncer O médico falou que não tinha jeito E hoje ela é um testemunho vivo E esse Deus tem o controle De todas as coisas Na mão dele A gente faz planos Mas o efetuário é de Deus O aprovar é de Deus A gente sabe bem disso Quem de nós Não tivemos frustrações Nessa vida Quem de nós Não tivemos sonhos Que eram somente Os nossos sonhos Não eram sonhos de Deus E quando você insiste Deus tem que dar um jeito De trazer você pro caminho Você vê que o filho pródigo Volta pra casa E encontra o pai Na beira da casa novamente É uma história estranha Se você ver O pai pede um dinheiro O filho pede a herança O pai dá Sem falar nada O filho mais novo Se ele é mais novo É porque ele não tem experiência Não tem vivência E a Bíblia fala Que ele vai Nem tinha direito E a Bíblia fala Que ele vai embora Desperdiça tudo E de repente Ele cai em si E fala Pequei contra o céu Perante ti Enfim E vou voltar pra casa Do meu pai Assim que ele aponta O pai tá de olho Neve Quer dizer O pai tá sempre cuidando Da gente Tá sempre de olho Na gente Toda plataforma Que a gente vive Todo processo Que a gente tá vivendo É pro aprendizado Que a gente aprenda Com esse Covid Que tá passando Que a gente aprenda Com os nossos erros E cada dia mais Justifique as nossas falhas Em oração Em constância Na leitura da Bíblia Em submissão A vontade de Deus E em vigilância Que às vezes a gente lê Mas não aplica a Bíblia A gente ora Mas não põe a fé em ação A gente quer um conselho Mas não abre por mão Pô, conversa comigo Por isso que eu falo pra você Nesse final de programa Que a gente tá falando Eu não vou mais questionar Era pra você repetir Reclamar e perguntar Reclamar e perguntar Tá até cantando, irmão É porque Deus não explica Muitas vezes Ele quer ensinar Porque se explicar pra gente A gente é tão comum A gente ser cheio de ego Que a gente vai falar Igual aquela música Do Roberto Carlos Cara, esse cara sou eu, brother Não foi Deus que fez, não E a gente tem que entender Que foi Deus que fez Na nossa vida Independente de qualquer coisa Né, Emerson Quando eu vejo Assim, esses testemunhos Nós temos Tivemos recente aqui Teve aqui comigo Um irmão da nossa igreja Em que o médico Falou com ele Você tem seis meses de vida Há doze anos Dez anos atrás Se eu não me engano Dez, onze anos atrás O médico falou com ele E eu achei interessante Que ele virou E falou assim Ah, irmão Sinésio Eu ajoelhei No meu trabalho Quando eu recebi a notícia Eu ajoelhei no meu trabalho E falou assim Senhor Minha vida está em tuas mãos Mas De mim Eu gostaria de viver De ver meus filhos crescerem E nessa coisa E foi curado Foi completamente curado Ele tinha um Um câncer sério E foi completamente curado Então quando a gente Ouve isso A gente Até quem está nos ouvindo Nos assistindo Né Não perder as esperanças Porque Deus tem sempre O melhor pra nós Concorda comigo? Glória a Deus Deus tem sempre Os planos do Senhor são bons Exatamente Deus tem sempre O melhor pra nós Né Como tem um pastor Que falou uma vez Que disse que a irmã Falou assim Ah, eu estou com Eu estou com câncer E aí o pastor falou assim De qualquer forma A glória de Deus Vai ser revelada Minha irmã Se ele curar a senhora A glória Né A igreja vai ver A glória de Deus Se ele não curar A senhora vai ver A glória de Deus Já que ninguém Está querendo ver a glória Ah, rapaz Tem muita gente Querendo ir pro céu Mas não quer morrer Não quer morrer Mas a história é muito Muito bonita Muito linda E eu quero pedir Os irmãos aqui Que estão nos acompanhando Aqui no Facebook Eu estou com o Facebook Aberto do lado aqui E o YouTube Também tem algumas pessoas Também nos assistindo lá Siga aí nosso irmão Emerson Pedrosa Oficial E saiba aí Das agendas dele Os vídeos que ele grava Dá um curtir E dá um Valoriza, irmão Nós precisamos valorizar O que é nosso Né, Emerson? Aperta o share lá Share Share É, não custa nada Apertar o share Dá um curtir ali E tudo Para que Essas plataformas Agora tem uma Tem uma coisa também Que as pessoas Preocupam, né Hoje em dia Tem muita gente Que segue você Em vários circuitos Né A gente Eu agradeço você Pelo apoio Que está me dando Para divulgar Mas tem uma coisa Que a gente Tem que entender Né, Sinésio Aonde a palavra cai Tem uma semente, né Claro Se é terra boa Então Você está lançando A semente O pastor Dele está lançando A semente Através da Rich E a semente Está na terra Eu li um livro Esses dias Que é Se libertando Da síndrome Do sucesso É muito bom É muito bom Porque o sucesso Que pregam Para a gente Não tem nada a ver Com o sucesso Que Deus ensina E o pessoal O pessoal me seguindo Com toda simplicidade Minha Vai ser abençoado Porque eu não posto Bobeira Eu não fico lá Fazendo biquinho Não fico mostrando A minha casa O meu carro Que está comendo É, não precisa Vamos cuidar O que realmente importa A Bíblia fala assim Que Hoje pedirão A sua alma E o que a juntaste Para quem será Você pode Aquele famoso Aquele famoso Filme do Titanic Tem aquele cara Que quer casar Com a moça Aquele cara Foi real Era um dono Da Usinas de ferro Enfim Quando ele morreu Não levou nada Era o homem mais rico Da época Então que a gente Leve coisas boas Viva esse período Que nós estamos Temporariamente Aqui na terra Abençoando pessoas É A Bíblia diz Alguma coisa Sobre Sobre Muitas coisas Sobre viver Para Deus E viver João 10 e 10 Eu vim Para que tenha Vida e vida Com abundância Essa abundância Não está falando Só de De bem estar Não é só contra Quem é rico Nada disso Mas não é só isso É verdade Não é só isso Tem gente que tem 500 mil dólares No bolso E Não dorme a noite Tem gente que tem Tem gente que tem o suficiente E acorda sorrindo Tem gente que é tão pobre Que só tem dinheiro Essa frase é boa Tem gente que é tão pobre Que só tem dinheiro Só tem dinheiro Não tem mais nada Tem pessoas que tem Muitas coisas Materiais Mas Vivem as vezes As vezes presa Até no seu próprio Na sua própria Seu próprio ego Ali A pessoa não é feliz Enfim Oi Emerson Uma hora Uma hora e Uma hora e alguma coisa Nós estamos falando aqui Passou Muito bom Muito bom mesmo Gostei muito Da participação sua Volte mais vezes Eu já te sigo Já te sigo lá no Instagram Também Então E eu quero falar Para você Que está nos assistindo Está nos ouvindo Também Dá uma força Nas nossas redes sociais Nós estamos hoje Migrando Não migrando Mas nós estamos também Fazendo Dividindo com o Youtube Também Às vezes a gente aumenta O nosso engajamento Também No Youtube E eu quero te pedir Para Para Dar um like lá Se inscrever Ativar o sininho Faz isso também No canal do irmão Emerson Eu já estou inscrito Na Rich aqui Oh yeah Previsto Pronto Isso Ativa o sininho Que logo que Aparecer os vídeos aí Nós temos vários Vários produtores de conteúdo Aqui na igreja E quando aparecer Você já Será o primeiro A ser A ser Notificado Emerson Muito obrigado Viu De coração mesmo Obrigado você Deixa eu ver aqui Tem mais uma mensagem aqui A irmã Está falando Eu me inscrevi No canal do irmão Emerson Pedrosa A irmã Maria da Silva Obrigado Maria Maria da Silva Ela é lá de São José Na Califórnia Rapaz Você está chique Rapaz Rapaz California Dreams Califórnia é um sonho Oh rapaz Eu também tenho vontade De ir lá Mas Então que Deus continue Te abençoando aí Nessa caminhada sua Amém amigo Obrigado pela participação Por ter aceitado Esse convite aí Deus continue Te abençoando Tá bem Tá bem Amém Faço aqui meus agradecimentos A você Ao nosso amigo Vitor aí Da parte técnica Ao pastor Dênis Pastor da igreja A todo o ministério Mandar um abraço Para o meu irmão Que mora aí Meu irmão querido Amigos queridos Pastor Gleison Sua família Eu lembrei agora Do pastor Daniel Pastor Daniel É um amigo Antigo já Que Deus possa continuar Nos abençoando Nos guardando E eu fico à disposição Quando precisar de mim É só dar um toquezinho aí Que a gente tá junto Fazendo curto Deus te abençoe Obrigado Deus abençoe Emerson Fica com Deus Deus abençoe Deus abençoe Tudo abençoe Todas rerem